Olá, meus amigos seguidores. Aqui quem fala é Tiago Souza, diretamente de Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco, nesta linda praça, Monsenhor Júlio Maria. E hoje eu estou passando por aqui para parabenizar a minha querida cidade pelos seus 128 anos de emancipação política. Parabéns! Itambé, terra de André Vidal de Negreiros, berço do areópago, acolhida por a Rua da Câmara. Itambé, caminhos do litoral ao sertão. Itambé, 128 anos de emancipação política. Parabéns!